Felicidade tem tantos conceitos. Felicidade pode ser tantas coisas e ao mesmo tempo nada. Felicidade é algo que a gente sente. Se não sentir, não tem valor. Hoje, no dia do meu aniversário, 9 de novembro de 2024, eu me senti assim, feliz. Pude estar com amigos, amigos que representavam e representam outros que não estavam aí, mas que foram representados e muito bem representados por todos esses que estão passando aqui. Tanta gente bonita, tanta gente feliz, tanta gente me fazendo feliz e me trazendo felicidades. Momentos inesquecíveis que eu agradeço a todos vocês. Principalmente ao Djalma Costa, que deu a ideia da gente ir para esse clube fã, esse clube maravilhoso, a sua esposa Dalva, sua filhinha Liz. Enfim, a todos vocês que passaram o dia comigo hoje, meu muito obrigado, muito obrigado mesmo. Djalma. Djalma, a irmã de Dalva, que eu não estou lembrado agora o nome. Dalva, a esposa da Djalva. Cristiane Valentim. Deval, poeta. Marcos Oceano. Adriana, Luiz. Muita gente maravilhosa, muita gente que estava comigo e os demais que não estavam, estavam nos meus pensamentos e estão. Só tenho a agradecer por esse dia inesquecível. Acho que eu não esqueci ninguém, né? Os que estavam aí. Então, um grande abraço a todos e muito obrigado mais uma vez, muito obrigado. Felicidade é isso, é a gente se sentir feliz. E hoje eu estou feliz.